Olá! Estou vindo aqui só dar uma notícia rapidinha pra você. Nessa segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2019, às 14h30, eu vou te dar seis dicas maravilhosas de como dar aula de artesanato pela internet. Vem comigo, vai ser lá na nossa página no Facebook, facebook.com barra cantinho da Araci. O link tá aqui embaixo. Vem comigo aprender isso porque você vai ficar maravilhada e você vai poder tirar suas dúvidas. Eu vou responder a todas, tá bom? Super beijo, até às 14h30 lá na página. Até!